Desfaça e faz que nem me viu, que não me ouviu te chamar Desfaça assim de mim quem nem se faz com qualquer um Agora eu sei, passei por cada papel e rastejei Tentando entrar no céu, agora sei, sei, sei Passei por cada papel, me embriaguei e acabei no bordel Já sei que um é pouco, dois é bom, três é demais Eu fico louco de ciúmes de outro rapaz Agora eu sei, passei por cada papel e rastejei Tentando entrar no céu, agora sei, sei, sei Passei por cada papel, me embriaguei e acabei no bordel Na madrugada Na mesa de um bar Louras geladas, vem me consolar Qualquer mulher é sempre assim, vocês são todas iguais Nos enlouquecem, então se esquecem, já não querem mais Agora eu sei, passei por cada papel e rastejei Tentando entrar no céu, agora sei, sei, sei Passei por cada papel, me embriaguei e acabei no bordel Na madrugada Na mesa de um bar Louras geladas, vem me consolar Passei por cada papel e rastejei Passei por cada papel, me embriaguei e acabei no bordel Passei por cada papel, me embriaguei e acabei no bordel